Olá! Sejam bem-vindos ao Pode Entrar, este programa onde eu, Lucas Angel, levo vocês para conhecerem as casas dos famosos, celebridades, personalidades. Estamos na zona sul do Rio de Janeiro, onde nossa anfitriã mora. Ela é blogueira, ela é sessionista e ela é dona, rainha do Get Ready With Me. Isso mesmo, estamos falando de Lelê Bournier. Bora conhecer a casa dela? Inédito, tá? Eu sou muito anfitriada. As pessoas estão elevando o padrão. Olha isso aqui. E esse tanto de maçã? Ai, eu não sei também. A casa dela é de neve. A história está pedindo dar um aumento e não dar uma pausa. Ah, meu quarto. Meu quarto do passado. Mulher para comerciada de óleo. Arrasei, eu queria o café da vida. Posso abrir? Pode. Vai tocar aquela música? Os Anjos? Ah... Meu Deus do céu. Chegamos. Vou de casa. Gente, amei. Imagina, eu vou abrir três pessoas aqui. Ela disse, não, não vou abrir não. Vamos abrir. Tudo bem? Bem-vindo. Ai meu Deus, é tudo bem alguém. Meu Deus, tem alguém aqui. Ai, tem alguém aqui. Meu Deus, vem cá para o meu colo. Ai meu Deus, dona Adela. Pode entrar? Pode entrar. Então vem comigo. Meu Deus. O apartamento é a sua cara? É a minha cara. Você está aqui há quanto tempo? Eu estou aqui há uns quatro meses. Quatro meses. Mas e o processo de reforma? Tipo, uns cinco meses para eu vir para cá, porque estava bem assim. Ninguém nunca tinha morado aqui. Então não tinha nada? Tinha nada, nada, nada. Em cinco meses você montou tudo? Ontem chegou a metade. Gente, encontrei a pessoa finalmente que vai finalizar a minha obra. Mulher, Lele, Mulier. Maravilhosa. Por onde começamos? Por onde você quer começar? Não sei, vai começar pela sala de estar. Vamos começar pela sala de estar. Então, essas salas sempre foram completamente abertas, gente. A gente queria que elas conversassem. E aí aquela, como é mais perto da cozinha, a gente resolveu deixar a sala de estar. E essa aqui é a sala de estar. Você precisa de um outro país. É, é para uma casa na Inglaterra, de vovó. Ah! Essa foi a liberação. Verdade! Nossa, a gente vai para machar já, já. Meu namorado, quando a gente veio para cá, ele falou que você vai fazer o que você quiser. Menos a cortina estampada. A primeira coisa que eu comprei foi a cortina estampada. É porque a casa é a identidade, concorda comigo? Eu acho que com você combina. É. Se eu tivesse uma casa dessa, o pessoal ia me chamar de brega. Você é chique, é descolada. Eu poderia falar, nossa, que barango. Não ia poder ter nunca isso, juro por Deus. Você sabe que tem um negócio de um presente, não sabe? Ai, mas tem que ser da casa da pessoa? Ai, se você quiser dar da sua casa, eu estou aceitando, viu? E essa mesa? Ai, ela é maravilhosa, né? Ficou de maravilhosa. Essa aqui, ela pode ser só puf, ou ela pode ser também uma mesa. Mas eu estou achando... Olha a donaquela, cara. Pelo amor de Deus. Ficou muito tímida. Ficou tipo... Eita, lambeu a câmera aí. Já foi. Foi sim. Drinks. Feliz. Você é a pessoa dos drinks? Não. Não? Não bebo. Seu namorado. Também não muito, mas a gente tem porque eu acho que é... Pra receber as pessoas. É, pra receber as pessoas. Ninguém foca nisso. Mas eu achei a bandeja linda. E no lazer? Ai, eu gosto de ficar aqui. Eu estou gostando cada vez mais de ficar em casa. É porque agora deu tanto trabalho pra criar tudo isso. Quer aproveitar os momentos. Cara, você pegou o pincel, dando a tela... Não, não, não. Não, não, não. Vem aqui. Cara... Você... Não, sério. Ela tem uma atenção. Você viu, né? Ela está informada disso, porque não é sobre ela hoje. Ah! 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 Uma curiosidade, tá? Aqui é sala de estar. É. Você não quis colocar TV? Não, pô. Tem na sala de TV do lado. Eu não posso ver. Então, pra cá temos sala de TV. Tem ela. Gente, eu estou adorando. Aí é outro mood, você entendeu? É outro... Olha aqui, ó. Agora você! Desesperada. Desesperou. Desesperou. Já é o canto dela. É. Gente! Meu Deus! Aqui é uma florestinha. Parece que saiu do Pinterest. Sim. Nossa, as pessoas falam uma delícia. Fácil. Eu gosto de encostar o pé. De encostar o pé. Bota o pé assim, ó. Exatamente. Eu botando o pé aqui... Exatamente. Eu botando com o pé da rua. Vou até tirar. Muitas decorações. O MTV Mial dela. Tem também o outro MTV Vitória, que eu vou mostrar, né? Mas ficou lindo, sabia? Os prêmios no meio da decoração. Eu também gostei. A decoração é clássica. Os prêmios modernos. Quando eu apresentei, tá na Íves Filho da Carolina Herrera. E tem o microfone que a gente roubou da produção. Que eles não sabem. A gente tá até hoje. Eles perguntaram e eu falei que não. Que eles não vejam esse vídeo. Gente do céu. Mulher. Isso é caro. Nossa, inclusive um suporte ótimo. É. Porque eu tenho esse outro aqui. Ia arrasar em mim. Qualquer coisa eu caso. Ela é ladrão que rouba ladrão, entendeu? Aqui é uma varanda. Gente. É? Essa varanda é tão Rio de Janeiro. Eu amo. Eu me sinto muito da Helena. Que delícia. Se você gostou dessa coisa clássica, então. Eu gosto. Uma pausa aqui. Eu achei isso aqui tão maravilhoso. Ai. Sabe em que eu me inspirei nisso? Na... Sabe Sex and the City? Sei. A Charlotte. Na casa dela, assim que você entra, tem uma mesa redonda com flores. Tá aqui sempre essas flores ou é só hoje? Ai, olha. Depende do dia, né? Depende do dia. É raro, mas acontece. Sala de jantar. Sala de jantar. Que inclusive pausa pra isso aqui. Vem cá, deixa eu mostrar uma coisa. Não, eu sou muito pessoa que recebe em casa. Eu tô muito vitrinho. Gente, as pessoas tão elevando o cabrão. Olha isso. Olha isso aqui. Alguém já fez pra você? Não. Ah. Mulher, o povo não anda fazendo muita coisa pra mim não, tá? Chega lá, tem nada, tem nenhum café. Usa a sala de jantar. Uso, porque eu não tenho outra mesa. Mas é uma sala de jantar também que ela é mais confortável, né? Porque geralmente a galera coloca, tipo assim, umas mesas gigantescas, duzentas cadeiras, aí não vai sentar duas pessoas, né? E esse tanto de maçã que é isso? Ai, eu não sei também. Eu não sei. Me explica essa resfix. Gente. Eu não sei também. A Casa Branca de Neve. Ai, pareceu. Pareceu pra mim. Eu falei, precisa de um negócio aqui, gente. Alguém corre no Zona Sul, compra um negócio. Compraram vinte maçãs. Tem mais na cozinha. Não tem explicação também. Não sei se tá ridícula ou se tem. Tem mais. Tem mais. Achei chique. Mas eu tô na televisão tem um pouco de mais. O conceito, a gente não sabe. É, eu vi no cliente antes. Concento chique. Chique. É, eu fui um confessionário. Verdade? Claro que não. Vamos contar seus segredos aqui. Espero que eles tenham ouvido dentro da casa. Mas eu gostei, sabia? Tipo assim, eu vim falando... É, um segredinho. A tatá podia dar um aumento e não dá nem a pau. Viu? Cheiro contou um segredo. Realiza. Eu tô ficando irritado porque eu vou na casa das pessoas e aí eu vou pegando ideia. E minha casa já tá quase pronta. Só que aí agora eu tô aqui e tô pegando uma orelha. Ah, mas sempre, a gente sempre tem espaço. Agora eu tô pegando botar uma orelha lá em casa. Bota, sempre tem espaço na orelha. Você é a pessoa da cozinha? Não, não, não sou. Não se aventura de nada? Não, só um ovinho. E o boy? O boy também não. Final de semana é só no delivery ou só na rua também. Mas é uma comida favorita, senhora. Mas batata frita, é tipo, eu acho que eu poderia comer batata frita assim, sei lá. Toda hora, todo dia. É. Nossa, eu amo, eu amo, amo. Tudo você colocou? Não, nada eu coloquei. Essa cozinha tava assim, já com todos os armários, pia. Eu trouxe isso aqui, comprei isso aqui. Que combinou super. Que eu amei. Isso aqui facilita a minha vida. Pra levar lá pra fora quando quiser fazer no churrasco. Gente! Tem rodinha, e aí você leva ela. Que legal isso, gaveta. Ai, meu amor, eu te amo. Te amo, raposa. Gente, vem mostrar isso. Eu te amo, raposa. Deixa eu abrir a gaveta aqui, ó. Um recado. Abre a gaveta, um recado. A Cazóis Feliz me emociona. Eu amei essa cafeteira. Sua cara. É uma, é, não. Minha cara é assim meio viva, né, meio retrô. Você vai fazer um café pra mim dela? Eu não sei fazer, mas eu não tomo café. Eu não sei como faz, alguém vai me ajudar. Eu sei fazer. Você sabe? Ah, então tá, vamos fazer. A gente inventa. Coloca a cápsula. Onde tá a cápsula? Onde tá a cápsula? Eu não sei, a equipe não sabe nem. Vamos achar a cápsula, a gente acha. Eu não sei, gente. Você não toma nem café, menina. Como é que você tá viva? Você usa o que, gente? Não bebe, não toma café. Meu Deus do céu, me passa essa receita da alegria só com água. Achei, achei, achei. Tem uma azul preta, uma azul. Não sei. Essa aí tá. Tem água, tem água. Vamos lá, acho que tem que ligar aqui. Deu certo? Tô esprelaxigando. Ah, tá, peraí. Calma aí, deixa eu ver esse daqui. Ai, gente, eu não domino muito essa área. Você não treinou essa parte, né? Olha lá, aqui, esse aqui, esse aqui, ó. Não é essa aí? É verdade, isso é chique, já pode ser. Ah, olha só. Ai, viu? Já me encontrei. Não foi tão difícil, acho que agora é start. É maravilhosa, acho ela chique. Nossa, chique. Nem parece na cafeteira, parece tipo... Não parece, muito linda. Gente, eu sempre vi um café na minha casa, o primeiro café possível na minha casa, ó. Eu gostei, né, mãe? Você já recebeu muita gente aqui? Não. Não? Não, você é das primeiras pessoas que estão recebendo aqui. Ai, que chique, viu? Uns amigos dela olhando agora. Hum, engraçado. Hum, quando dá. Geladeira. Quer abrir? Cheio dos recadinhos. Cheio de geladeira. Comprar sal, vitamina C. Queijo Regina. Frango. Frango Thai com legumes. A gente adora abrir pra ver. Olha... Uma maçã verde. Ela gosta muito de maçã, como vocês podem perceber, ó. Tem 50 mil maçãs. Todo lugar tem maçã, repara, gente. Eu falando pra orelha ali da sala. Repara que todo lugar tem maçã, tô achando estranha essa história. Olha o que que é aqui, que você não quis deixar eu entrar. Dispensa. Tem que abrir. É. O povo quer ficar organizando os cômodos e não quer deixar... Olha isso! Tem um álcool jogado aí. Ah, é porque tá com as tralhas tudo aqui, ó. É a tralha da equipe. Ali, a ciclinha tava ali. Aonde? Ali, ó. Ai, é verdade. Acho que tá do lado da cápsula. Tava. Acabou. Chega. Deu. E pro lado de cá? Caraca, vai em tudo mesmo, ó. Mulher, que cê não viu o quadro, né? A gente entra até... Eu vi, mas eu não achei que ela cinta. Essa aqui é... Aqui é onde a Anatela tá morando. É, onde a Anatela tá morando, a casinha dela. Ai. Eu vi até que cê deixou uma câmera pra vigiar ela. É meu novo namorado. Bota pra vigiar ela. É? Pra ver se ela tá bem. Você fica muito fora de casa? Não, sabia? É? Eu consegui organizar mais, tipo, a minha agenda pra... Ou ficar de trabalho de manhã e de tarde tô aqui com ela. Imagina esse momento que ela nos filhotes. Pequena, né? Vamos pra cá, então. Pra onde vamos agora? Closet. Pra onde? Closet? Closet? Eu falo closet. Closet? Você fala closet? Olha o cachorro, o demônio. Eu adoro quando o filme ele para. É. Por que cachorro é assim? Cachorro tá fazendo, destruindo tudo. Aí filma, para. Eu adorei tanto esse papel de parede. Gostou? Eu adoro que eu passo por ele. Esse é uma coisa meio circo da Lelê. Aqui só tem maluco. Aí, entendeu? E este móvel? Lindo. Isso aqui era do quarto da minha mãe. E esse aqui era da casa da minha avó. Mentira. Eu te roubei. Dois coisas pra cá. Você tem essa maneira de pegar as coisas. Tem. Pega a coisa lá no microfone da produção. Tem. Pra cá? Posso abrir? Pode. Vai tocar aquela música? Os anjos? Meus? Ai. Meu Deus do céu. Minha loja. Moleque. Que que é isso? Gente, parece que eu tô no Closet da Blair De Gossip Girl Gente, eu não sei nem por onde começar Eu tô perdido das ideias Vou perguntar algumas peças Porque eu tô curioso, são tantas coisas Eu quero que você me mostre algumas coisas Uma peça mais crazy Uma muito louca Que você falou assim, nossa, isso aqui é muito louco Mas eu quero, vou comprar Isso aqui é uma coisa muito louca Que eu resolvi comprar Que eu não Que eu, tipo assim, não tenho Que eu usei pra ver o filme da Barbie Que eu usei pra ver o filme da Barbie Eu usei em viagem Eu vi Esse eu acho muito maravilhoso também A Beyoncé eu uso na turnê agora dela É? Nossa, que maravilhoso Eu usei primeiro, a gente é a Beyoncé, tá? Você que prestou pra ela Você que prestou pra ela É, o próximo ela tá pedindo esse aqui Quanto? Quanto foi isso aqui? Não foi uma lucra pra mim Mas foi 5 mil Bolsa, eu amei aquela ali já Que é da Louis Vuitton Aquela? É, é uma coleção delicada Linda, muito linda Amei essa do circo Ah, é da casinha Eu amo ela Eu chamei de circo a casinha Que marca é essa? YY, é uma marca carioca É? É Que lindo, gente Marca nacional, maravilhoso E o Alvaro Rizzi As marcas nacionais Olha aí Eu adoro E essa bolsa da Chanel Olha aqui, gente Eu tenho um desafio Deus Você Você é a rainha do Get Ready Eu queria que a gente montasse um look diferentão pra mim Pra você com as minhas roupas? Com as suas roupas Claro que tem que ser as que cabem Tá, tá bom Tudo bem? Tudo Um look pra que evento? Vamos pensar Não sei Vamos perguntar o que é aí Eu tô indo pro Matt Gala Ih, eu quero entregar assim O caos na mídia É pra todo mundo ficar chocado Assim como ele Ousou ver assim pro Matt Gala Ah, eu achei Anna Wintour Tipo assim Já doida pra me matar Entendi Eu acho que isso aqui Poderia ser uma opção Gosto Uma coisa meio McLemore naquele clipe, sabe? Vamos colocar aqui Uma bota maravilhosa Essa aqui? É Deixa, tem problema Não, não Igual é fita dominó Sim, a gente bota É uma coisa louca É uma coisa louca Ah, é uma coisa louca? É, pra gente entregar loucura Não é pra entregar glamour Mas sabe como eu gostaria de verdade Se fosse uma bermuda jeans Assim, com a bota O casacão assim Bem E uma camisetinha assim Branca bem Editorial assim Pô Mas se você quiser botar com a saia Não, então vamos do jeito que você falou Mas aí Depois você tem diminuído Todo o meu processo criativo Desculpa, desculpa, desculpa Não cabe em você? Cabe Olha esse short Carbeosa É um short Acho que eu uso oversized Assim O casaco por cima A parte de baixo Bota Uma camisinha, uma t-shirt Ou uma regata Aí a gente decide Bem Bem Get Ready With Me Me mesmo Tá bom Duas opções Tá bom Duas opções, gente Qual você já mais? Você vai escolher É E a bolsa pra compor? Eu vou mandar pra você gostar É Olha Você vai estar te vivendo Meu momento Gossip Girl Eles vão te julgar tanto Eles vão te julgar Porque esse aqui tá na minha cara Mas eles vão te julgar Mas eu amei Mas é Esse que importa Não importa Então tá É sobre a personalidade Investida Criatividade Entregue arte Ai gente Ai gente O que que eu não faço Pelo entretenimento Da pessoa Cara Meu Deus Olha pra você ver Curte Comenta Compartilha Mulher Eu vou estragar essa bota Que não entra aqui Minha perna Eu saindo da balada Louca assim ó Lincey Long em 2000 Tá bem essa base Também Lincey Long em 2000 Que tá lá em 10 minutos Você não tá entendendo O Harriet tem que me ver Ai Tracy Eu não tenho essa base Que caga no seu pé Ai mulher Você acabou de meia Olha Por que 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 Sabia que eu tinha que Carra no seu pé isso aqui Ai Jesus De meia De meia Gabi Gabi Eu acho que vou estar Cagando todos os seus chassados Agora realmente Esse look ficou maravilhoso De meia Pronto Tá na cara do Sei lá Não sei nem explicar O óculos Você acha Um chapéu Vamos botar um óculão Ai me acalmei gente Eu tava um pouco nervosa Desculpa o pessoal Que tá acompanhando Meu reality Mas ficou assim Ai ficou bom Mas só por você É essa a ref Acabou de não Fogo na sua cabeça Peraí Ela fica de ironia Próxima de ironia Você viu Ai eu adorei Não vai no book loss Uh você sairia assim Não sairia Em total silêncio Tipo vai ser super normal A minha vida é assim Acho que eu posso voltar Pro meu outro look Não posso gente Eu acho Eu até andaria com este Se eu não tivesse Tão desconfortada Muitas makes Muitas makes Você adora maquiagem Ai eu amo Eu sou maquiadora né E eu comecei no Instagram Fazendo maquiagem artística Tipo não é em 1500 Quando você começou? Quando? É Eu comecei no mês de 2019 Que foi quando eu acabei a faculdade Acabei a faculdade no mês de 2019 2019 Uns 4, 5 anos atrás quase Do nada surgiu essa coisa de Vou montar um look Ah eu acho que eu sempre gostei Assim eu gosto do todo Eu gosto de arquitetura Eu gosto de decoração Arte Eu gosto de arte E moda é uma arte que você veste É uma expressão né Não eu lembro Da noite pro dia Tava chegando cotação de marca Pra mim assim Faça get ready with me Eu assim Que raiz é isso Quem inventou essa coisa? Galera adora você fazendo né É Você faz vários por semana? Não Eu fazia mais antes Aham Aí depois quando vira E quando vira trabalho Também ele já não tem mais E dá trabalho Não dá trabalho Não dá trabalho Então hoje você posta Sei lá Dois por semana É uns três Mas eu prefiro pegar eventos Mais legais Eu vi que você não para de ir em casamento Agora que eu vou em 50 mil casamentos Tá na fase do casamento E tão amando Virou tipo assim Você vai em todos os casamentos possíveis Porque eu tô Agora eu empenhei Entendeu? Quando falam que gostam Sempre me elogiam Agora ela tá fazendo Que eles estão De ser convidados para os casamentos Entendeu? Então ela tá assim ó Oi fulana Fica sabendo que você vai casar E aí eu preciso de um casamento E tal Pra fazer meu conteúdo Eu tô precisando gravar Me chama Tô vendo um tanto de perfume Sim Apaixonada por perfume Adoro E eu não sou a pessoa Que usa um perfume só Eu uso variando Qual que é o seu favorito? Você tem algum? Não Eu amo esse perfume Esse perfume Chiquíssimo Esse aqui Ele tem muito cheiro de avó E eu amo ele Cheira É uma avó no elevador 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 Dessa marca São todos assim Meio cara de perfume vintage Maravilhoso Gostei desse Mas agora Olha esse aqui Esse aqui é dos meus favoritos É um favorito? Esse é um favorito Eu uso ele mais pra noite Deixa eu ver Ai eu tipo cheguei Isso é muito Deu vontade Eu também tô cheirando Me deu vontade de cheirar também Ai que a gente me pergunta também Esse é o favorito do momento? E o que você usa pra night Assim Você sai à noite Eu vi uma menina falando Que esse aqui fixa muito Então eu uso esse aqui Mijió Que eu acho que é clássico Clássico, clássico Eu adoro ficar cheirando perfume Eu também Acho que eu mesmo que decido Que esse momento é o momento De ficar cheirando perfume Vocês nem pedem Tô brincando Vocês sempre me pedem Qual que é o perfume das pessoas A gente foi na casa da Patrícia E ela usa perfume pra malhar Você usa perfume pra malhar? Eu boto um pouquinho de vez Antes de dormir Pra dormir tipo Ai Mentira Sou muito ferosa Você jura? Bota Eu sempre tive a coisa Que perfume era pra sair E agora que eu tô visitando a galera A galera usa perfume Pra um tanto de coisa Eu também vou passar a usar Mas eu saio do banho e boto Tipo toda vez Quando eu saio do banho eu já boto Então é dia Pra dormir cheirosinha É Bora seguir Vamos pra onde agora? Mostra o meu quarto Então vamos Pode ir na minha frente Você pode me guiar Vamos Estamos sentindo Numa máquina do tempo O que temos aqui? O lavabo O lavabo? Eu sei que não vai passar Desapercebido por você Não passa nada despercebido A gente adora abrir Seguimos Seguimos Devemos duas opções De direita meu quarto O quarto Tô passada É Mulher Para que eu comecei a dar de ó É É mas é nessa aí Pode entrar Pode entrar Meu Deus do céu Não é uma coisa Gente Tão ouvindo a música clássica tocar? Aqui toca a música clássica Eu queria que fosse limpo Meu Deus do céu Mas tem um mix de estão Mas é bem minha cara Não, mas eu achei um mix assim Que traz paz É, calmo Dá vontade de dormir Dá E aqui eu fico lendo Meu livrinho É uma delícia Meu Deus Deixa eu sentar Senta Ai Gente, que delícia Mentalizando coisas boas Assim, sabe Olha que lindo isso É real? É A plantinha é real Ah Que que era de plástico Essa aqui não corre não Tá aí há 100 mil anos Ô meu Deus Mas você nem rega ela Não, tava com poeira Outro dia, inclusive Você gosta de ir pra natureza Cachoeira Sítio Fazenda Gosta? Eu amo Eu amo Dá pra perceber? É Porque você gosta de tom verde É Planta É minha coisa favorita Desenhos de planta Verdade Que coisa linda Eu tô passado Eu tô passado E aqui seu banheiro Gente, eu tô passado com tudo Cheiroso Tudo cheiroso aqui Meu Deus do céu Cheiroso, graças a Deus Ó, ó Cê acha que isso aqui Alguma coisa é dele? Não, né? O coitado do homem Olha aqui, ó Cê acha Que ele usa algum desses shampoos? Não Meu Jesus Amei, amei, amei Não, cheiroso Cheiroso, cheiroso Que delícia É Não queria ficar rolando no chão Nessa casa Igual cachorro, sabe? O que que é? Quer ser Donatella? Quer ser adotado? Tá rolando isso Essa adoção Essa adoção? Você me avisa Vem, minha filha Que eu fico com o bula do meu namorado E eu fico correndo aqui pelo chão Com o brilho na boca E aqui? Aqui é o churro do meu namorado No escritório do seu namorado Isso aqui não me diz respeito Esse cômodo não me... Eu não sei o que acontece aqui É só que o povo gosta de ver Que quadro interessante Interessante, não é? O que é isso? É um cobertor É um cobertor de... 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 Cobertor de... Como é que é isso? Casas Bahia, sei lá Uma coisa assim Eu acho É, é um cobertor Cobertor de vó Isso, aquele cobertor grosso É uma artista que fez Pegou vários E fez uma... Vários quadros com esses cobertores Gente Essa sala de terapia Olha que lindo isso aqui, ó Olha que legal Como complementa os ambientes Olha, a gente enxerga lá dentro do closet Olha aqui que interessante, ó Que é o que você falou Olhando daqui, ó Os ambientes Olha que bonito isso Isso que te encantou aqui, né? Sim Essas curvas da parede, sabe? Que legal, né? Bora pro bolo? Vamos Vamos fatiar esse bolo? Vamos Chegou no momento do presente Ah! Você separou o presente pra mim? Claro Vamos lá, vou fatiar pra gente Fatia Achei muito chique isso aqui Dá até dó de... Tá lindo, né? Fatiar o bolo, né? Eu nem sei do que ele é dentro É? Vamos descobrir Fazer um pedido, ó Faz um pedido, aumenta a Tatá A Tatá me deu um aumento Pronto, fiz o pedido Fiz até em voz alta Pra ver se ela ouve, entendeu? Chegar lá na casa dele Ai, meu Deus Vão lá, gente Agora no Instagram da Tatá Vamos lá, ó Tô tentando fazer uma fatia bonita Ai, Jesus Tá indo bem, tá indo bem Quer um auxílio de um garfinho? Acho que vai dar muito certo Um auxílio... Ih, profissional! Olha! Olha! Pode estar com esse Gostei, obrigada Ai, meu Deus Eu acho que é doce de leite E brigadeiro Ai, Jesus Tão feliz Ainda bem que Deus escolheu Esse emprego pra mim na Terra Vai na casa dos outros Come Ai, que delícia Toma um café Vamos provar Antes da gente começar Com a droga de presentes Vamos lá Ah, pera Pra gente comer junto Provar junto Vamos fazer um pedaço desse? Ah, é devagar É devagar Vai demorar Olha a diferença Olha a diferença Eu pego no plástico o bolo inteiro Dois, três e... Nossa, molhadinho Focinha a massa Gostei Quem começa com os presentes? Eu Tá Você quer? Eu posso ficar comendo aqui Seguinte A gente adora trazer um presente Que tem a ver com o universo da pessoa E a gente quis fazer um desafio Que a gente depois quer ver pronto lá Nas suas redes sociais Onde você quiser fazer Que é o seguinte A gente foi numa loja E comprou peças distintas Que a gente quer ver você conseguir compor um look Com a ajuda das suas peças Todas essas peças de um bem? Todas essas com... Outras minhas Outras suas Nós temos este sapato Ai, eu adorei Nós temos Eu tenho super parecido, eu adorei Este colar de vó Tá com uma etiqueta ainda Um pouquinho, tá? É um colar isso? Tô preocupada agora Eu acho que isso é um cinto Não? Isso, era um colar, hein? Isso, era? Foi uma vida? Temos este lenço Meu Deus É tudo super... Tudo na proposta Entendi Tudo combinando E temos esta bolsa Jesus Vocês se empenharam Mas olha, ó Lembra um pouco você Ó, essas aqui juntos Esses aqui juntos Não, mas a gente quer uma coisa toda junta Entendi, não pode ser Entendi, entendi Que a gente quer ver se você vai cumprir Ah, que fácil Achou fácil? Achei super Então vamos dar o meu presente Ótimo, vamos pro seu agora Olha só, meu presente é muito bom Você vai reinar assim? Você chegou pra pegar o topo dos presentes? Eu cheguei pra... Pra não ter mais pra ninguém É, eu não sou a Carla Que vem com 50kg de cimed, tá? Mas assim O meu presente é bem bom Ai, meu Deus Cadê? Não tô acreditando Ai, Jesus Tô pronto Eu acho que você vai... Ai, meu Deus Eu não fui consumida pelo presente Mas... Ai, meu Deus Eu não tô acreditando, gente É uma coisa Ai, gente Que outra coisa Pra você se inspirar em mim Ai, tô bom em casa de gente rica Não vou mais na casa desse povo influencer, não E você... Ai E você fazer um negócio É isso que eu faço Meu Deus Vamos lá Ai, já sei o que é Roupão Mentira Eu sou apaixonada por roupão Não sou um roupão, amor Vem Abre aqui Ai, meu Deus Ai, você pôs minhas iniciais Não tô acreditando Mulher Ai, Jesus Minha mão tá suja Tô até com medo de encostar Não Gente Não Deixa eu levantar pra colocar Você vai botar agora? Vou, óbvio Meu Deus Gente Gente com as minhas iniciais Cês tão vendo Olha aí Gente Esse tu vai pro mural não, tá, gente? Isso aqui vai lá pra minha casa Gente Oi Meu Deus Coitou Que delícia isso É igual o meu Eu tenho exatamente esse Ai, achei chiquérrimo A gente vai gravar um vídeo Eu e você, vestidos Bom, o meu não tem nem inicial Se eu tô mais chique do meu Pois é, tô muito chique, tá? Amiga Arranca isso A gente não tá fazendo publi Já fizemos o suficiente, né? Já fizemos Já deu a publi Foi Muito obrigado Obrigada você Por que você ter vindo aqui Inclusive em primeira mão Pra mostrar esse apartamento maravilhoso Sua cara Tô apaixonada por esse lugar Menina, eu vou vir no Rio Várias vezes que eu vier Eu vou falar assim Delícia, tô indo aí tomar um chá Um café Repara o bolo Pra me sentir na Inglaterra Maravilhoso Tá de parabéns De decoração, tudo Você, sua simpatia Sua luz Adorei a nossa tarde Também, adorei Muito obrigado Obrigada Esperamos o desafio Ah, vou fazer A gente espera o desafio com as peças Você enfia lá num casamento Alguma coisa que você for fazer Ah, é super legal Aqui, ó Toma aqui, ó Enfiei aqui as peças, valeu Entendi E é isso Vamos fazer uma coisa Que eu adoro perguntar Entendo Episódio sim, episódio não Fala a casa de alguém Que você queria que a gente fosse Uma sugestão Ah, sabe uma casa de quem Que eu queria ver? Ah Da Vanessa Lopes Da Vanessa Lopes Mas a Vanessa Lopes Ela mora Eu queria ver a casa dela Lá da casa dos pais A casa dos pais Na frente do mar Aquele babado lá, né É, é Vanessa Lopes Quero conhecer a casa Dos seus pais Com os pais juntos Que os pais também são maravilhosos Já bota o pai sem camisa A mãe dançando É, exatamente Tão ótimo Vanessa Lopes A gente vai na sua casa, mulher Um beijo, gente Até a próxima segunda Até o próximo episódio Tchau E tchau Graças a Deus Que eu adoro Amigo com dinheiro Que eu não gasto meu Bora conhecer o apartamento De Francine e eu Que Abre aí, Fran Que sua pior visita chegou Ai, gente Tá sendo um esforço Pra gente Nesse dia de sol Será que ele vai quebrar Alguma coisa Será que ele vai expor Alguma coisa Mas eu nem tenho nada Pra esconder Não, pra esse Brasil Ai Gente, eu quero anunciar Sim, eu e a Fran Casamos E eu também vim morar aqui É Eu tenho um pouco De aflição De ser observada Vai cuidar da sua vida Por que você não filmou Você cagando E pós Aqui a gente também ajuda Gente Nas coisas da casa da pessoa A gente tá sempre Contribuindo também Gente Ai, que delícia Acho que nenhuma casa Que a gente for na vida Vai ser tão tecnológica Igual o apartamento da Fran Juro por Deus Que isso, Fran? Uma vibe Uma vibe tipo pano de prato Uma cunhama de gordão, viu? Então assim Cuidado Juro